Quando é que eu vou recolar o bráquete que eu vi aqui, que o comentário é assim, quando eu percebo que tem algum bráquete fora de posição, eu recolo. Não fica recolando durante. Espera um pouquinho, espera você chegar num fio 20 de aço. Por que eu vou esperar chegar num fio 20 de aço? Eu vou explicar, tudo tem uma lógica. Se você começar a recolar os bráquetes, toda vez que você perceber que está um pouquinho fora, Então, vamos supor, você chega no fio 16 de aço, aí você resolve recolar o canino. Recolou o canino, você volta lá para o fio 14. Aí, daqui a dois meses, você descobriu um outro pré-molaio. Aí, você volta para o fio 14. Aí, daqui a pouco, você descobriu um outro incisivo. Aí, você volta para o fio 14. Fica parecendo um caranguejo. Vai e vem. Tá bom? Ó, eu gosto de fazer assim. Eu vou alinhando, nivelando até chegar no fio 20. Chegou no fio 20 de aço, eu peço uma panorâmica e recolo tudo que tiver que recolar. Pronto. Aí, sim, quando eu recolo, aí eu volto para onde? Para o fio 14? Eu volto para o fio 16? Depende. Depende daquela recolagem, qual foi o dente que ficou mais fora de posição a hora que eu recolei. Se, por exemplo, eu fiz a recolagem e os brates ficaram bem alinhados, do fio 20 eu vou voltar para o 18. Mais nada além disso. Tá legal? Tá legal?